Polícia Penal do Ceará, o Edital, tava pra sair a qualquer momento e ainda está porque o orçamento já foi aprovado Descrição do vídeo, materiais aí, objetivos pra vocês, português direto ao ponto, informação, aproveita que tá na prévia No curso excepcional, vou trazer aí, além de terminar as aulas objetivas e o PDF completo de revisão pra vocês Muito objetivo, vou trazer tópicos de outras bancas também, resolvendo questões dentro do curso Cerca de 50 questões por banca, e a primeira banca, com certeza, as primeiras, já das duas, né? FGV e Decam, porque são os concursos aí da PMSP e da Polícia Penal do Ceará, certo? E, é claro, RLM Direto ao Ponto e Redação Sem Segreda aí na descrição pra vocês, mas vamos ao que interessa Polícia Penal do Ceará, sai ou não sai esse Edital? Bom, esse Edital tem que sair o mais urgente possível, porque o orçamento já foi aprovado Inclusive a própria Indecam já postou no seu perfil lá no Instagram Que o Edital está iminente, tá pra sair a qualquer momento Então, continuem papirando, não fiquem esperando o Edital abrir Minhas sinceras apostas pra esse Edital Não sei se sai essa próxima semana ainda, eu acreditava muito que ia sair sexta-feira agora Mas eu não sei se sai essa próxima semana Pode vir de surpresa e sair já essa próxima semana, né? Tô gravando esse vídeo no sábado, dia... não lembrar o certo a data de hoje Dia 6, né? Dia 6 de abril E muito provavelmente saia daqui pra próxima semana Só que eu ainda acho que venha a sair na outra, é um palpite meu, né? Não sei se vai sair imediatamente na próxima semana agora, talvez na outra Apesar do orçamento ter sido aprovado, né? Todo mundo fala que aprovou o orçamento, Edital é assim Posso ser que saia essa semana agora, mas eu não sei se vai sair, certo? E eu presumo que não saia, minha presunção é essa Só que não pare de estudar Se você tá estudando pra PPC, quanto mais demora o Edital sair, melhor pra você Melhor pra você Muita gente fica ansiosa pro Edital sair, pra saber as disciplinas corretas Pra saber as pontuações de redação certinho Não, calma, mantenha aí o nível Sobre redação, sobre pontuação Eu creio que vai ser uma prova que vale 100 pontos E a redação vai valer cerca de 30 pontos por aí Não creio que vai ser tão exorbitante como foi na PMPE valendo 40 pontos Uma previsãozinha aqui, né? E sobre nota de corte pra porra da prova Antes da prova sair Eu posso adiantar pra vocês que vai ser uma nota de corte alta Se espera uma nota de corte alta, certo? Acima aí dos 89, 90% Ah, isso tudo é isso tudo Por quê? É um concurso lá do Ceará, galera No Ceará a galera é muito boa A base é muito boa Mas nada impede de quem tá estudando de outros estados Quem tá se dedicando de verdade Passar, né? Nada impede, nada a ver Só que Você tem que se preparar pra uma prova Pensando em um corte alto mesmo, né? E contando com a redação Como são 800 vagas Não são 2.400 vagas Como foi na PMPE É um cenário bem diferente, galera Bem diferente Certo? Então muito provavelmente A nota de corte pra esse concurso vai ser alta Então você não vai estudar De todo jeito Esperando que vai ser fácil Como foi a PMPE Em comparação, tá? Tô comparando os dois concursos A PMPE teve um nível de facilidade Talvez 8 7 De facilidade Em facilidade A PPCE Polícia Penal do Ceará Vai ser 5 4 Certo? Bem mais Baixo o nível de facilidade Ou seja, mais difícil Entendeu? Então não tem o que fazer quanto a isso É claro que Vai ter uma jornada Polícia Penal do Ceará Aqui no canal Tô trabalhando aí Em 3 concursos 3 concursos Certo? A Polícia Militar do Estado de São Paulo Já tá correndo Não posso parar É... Embora o engajamento esteja pequeno Eu tenho que gravar um vídeo Porque tem Muita gente Que quer saber desse concurso Que Assim É ajudada de alguma forma Pelos conteúdos Por mais que sejam poucas pessoas Eu não vou Ficar focando o canal Só naquele que dá visualização Meu objetivo não é esse É claro que eu tenho que Focar em crescer É óbvio Mas não necessariamente Só isso, né? Polícia Penal do Ceará E GCM Panaminim Porque é um concurso Que talvez dos 3 É o que eu mais vou focar Pela estratégia pra mim, né? Cada um tem sua estratégia Mas pra mim GCM Panaminim é muito interessante Mas Sobre Polícia Penal do Ceará É isso O edital vai sair A qualquer momento Realmente Pode sair Segunda-feira, terça-feira Tranquilamente Porque a banca já postou no Instagram O orçamento do edital Já foi aprovado Já saiu tudo Então não tem mais o que esperar O edital de nível médio É uma banca nível médio Aliás Prova nível médio Então Pra quem tava nervoso Quanto a isso aí Fica tranquilo Que vai dar tudo certo Mas é isso, pessoal Mantenham a calma E continuem estudando De forma estratégica Porque quando o edital abrir É só redirecionar os estudos Para o que importa Tamo junto É nós Pertenceremos Tchau Tchau Tchau